Música Música O primeiro dia do quarto simpósio segunda-feira paranaense de seguros que aconteceu no dia 8 de maio Fui marcado por uma apresentação de dança além da abertura oficial do encontro Música Declaro nesse momento instalado e aberto o quarto simpósio segundo-feira paranaense A vice-presidente do Sindiceg Paraná e Mato Grosso e Leana Teixeira Moura abordou a sinergia entre os sindicatos do Paraná e a importância dos corretores para o mercado Nós temos um relacionamento muito bom e vocês corretores são uma peça muito importante dentro do mercado segurador e para cada uma de nós seguradores Nesse momento brevemente eu quero dar as boas-vindas a vocês desejar um evento repleto de sucesso O presidente da Escola Nacional de Seguros, Robert Bittar, destacou a excelência dos eventos promovidos pelo Sincor Paraná em parceria com a Escola Nacional de Seguros Não há dúvida de que a organização do evento está esmerada como tem sido os eventos promovidos pelo Sindicato do Paraná Esse esmero da organização é que atrai um público importante como nós estamos aqui com mais de 800 inscritos e uma participação massiva nas palestras, nas plenárias, nos debates É exatamente isso que se propõe o evento, é exatamente isso que a gente busca levar informações atualizadas qualificação aos corretores de seguros e aos atores desse setor O diretor executivo do Sindiceg Paraná e Mato Grosso, Ramiro Dias, destacou a importância de promover encontros como esse para que a cultura do seguro seja cada vez mais expansiva Sempre que a gente puder falar em seguro ou sobre seguro para um grupo é importante Esse relacionamento que se faz entre os corretores, entre os operadores de seguros é extremamente interessante porque quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão entender daquilo que a gente trabalha Então até a próxima